Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas, 10, 10 dicas, é muita coisa, pra quem tem medo de ser criticado. Se você aí é daquele tipo de pessoa que se importa muito com o que os outros pensam sobre você, com o que os outros falam, se você tem medo de receber críticas, se você tem medo das pessoas falarem mal de você, se você deixa de fazer coisas por causa da opinião alheia, se você é insegura por causa disso, fica aqui até o final, porque esse vídeo realmente pode mudar a sua vida. Não é exagero, porque realmente depois que eu ouvi, que eu aprendi tudo isso daqui que eu vou falar com vocês, a minha vida mudou. Quer dizer que eu nunca mais sofri com isso? Não. Mas quer dizer que eu entendi como lidar, eu entendi como não me deixar levar por isso e como lutar contra isso todos os dias, né? Porque todos os dias a gente tem que lutar contra várias das nossas fraquezas, dos nossos desafios, e esse é um deles, né? Esse medo do que vão pensar, do que vão falar. Mas se você ficar aqui até o final, se você ouvir todas essas 10 coisas que eu vou falar, eu tenho certeza que realmente muita coisa aí na sua vida vai mudar. E eu quero depois que você volte e me conte como foi essa mudança na sua vida. Ah, lembrando que a última dica, o ponto número 10, é o melhor, mas você só vai entender ele se você ver todos os outros. Então assista tudo, porque cada um desses pontos, cada uma dessas dicas se complementa, tem como se fosse uma continuidade. Ah, e esse vídeo é mais um episódio da nossa tão querida série autoestima aqui do meu canal. Já são vários, inúmeros episódios que essa série tem, a gente começou no início de 2020, e eu sei o quanto esse medo de ser criticada interfere na nossa autoestima. É uma das coisas que mais deixa a autoestima de vocês baixa, então eu decidi trazer esse vídeo. Eu já fiz um outro vídeo assim aqui na série, mas esse é mais recheado com algumas dicas pontuais que eu ainda não tinha dado em outros vídeos, em outros momentos aqui no canal. Então bora! Dica número 1 Se conheça. O autoconhecimento é fundamental pra você lidar melhor com as críticas. Aqui entra aquela frase que eu sempre gosto de citar, que eu sempre gosto de repetir, que muitas de vocês também começaram a usar essa frase, a anotar essa frase, a lembrar sempre dela, né? Que é Então vocês vão ver que todas as dicas, elas têm como fundamento essa primeira dica. A gente é o que a gente é, sabe? O que as pessoas estão falando, criticando, não importa tanto. Pode ser que seja verdade, pode ser que aquela crítica realmente seja verdadeira, mas pode ser que não. O julgamento humano é muito instável. Então que a gente nunca se ache melhor, porque tá todo mundo nos elogiando no momento, porque pode ser que em outro todo mundo esteja nos criticando e aquilo não seja verdade. Então assim, a gente tem que sempre se lembrar disso. Eu sou aquilo que eu sou. E quem eu tenho sido? Esse é o que é, não é uma frase que nos faz ficar conformadas, desleixadas com a gente, né? No sentido de que tipo assim, ah, então se eu sou o que eu sou, não importa, né? Não importa, as pessoas podem me criticar, mas o que importa é o meu coração. Mas você precisa fazer por onde? Você precisa buscar ser uma pessoa melhor. Porque senão, realmente, as críticas, elas vão começar a ser verdadeiras, né? Porque aí você realmente não vai estar buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser uma pessoa boa. Então, quem você tem sido? O autoconhecimento, ele é a base pra gente saber lidar com as críticas. Dica número 2, não se apegue aos elogios. Isso daqui é algo que muita gente não costuma dizer em relação às críticas. Na verdade, várias das dicas que eu vou dar aqui, vocês não vão encontrar em outro lugar, no sentido de que não são dicas clichês que todo mundo diz por aí. Eu até dei uma olhada em alguns artigos sobre esse tema, né? Relacionados à autoestima, a medo de críticas. E muitos não falavam certos pontos que eu vou falar aqui e que fazem toda a diferença. Por que não se apegar aos elogios? Porque se você se apega demais àquilo que as pessoas estão falando de bom de você, quando vier uma crítica, o seu mundo vai desmoronar. Então, vou dar um exemplo, né? Pode ser que hoje, nesses comentários aqui desse vídeo, todo mundo esteja me elogiando. Mas pode ser que amanhã essas mesmas pessoas que estão me elogiando me critiquem por determinada coisa que não gostaram, que discordaram, que sei lá o quê. E, às vezes, aquelas críticas não são verdade, né? E de que adiantou eu ficar me baseando, né? Me moldando de acordo com o que os outros estão falando de mim? Se eu sou o que eu sou, né? Então, esse não se apegar aos elogios não é você também rejeitar, né? É você ser gentil, agradecer. Mas você não se apegar àquilo. Porque quando você se conhece, você sabe se aquilo é verdade ou não, né? É como eu sempre falo. Muitas de vocês admiram o meu trabalho, comentam coisas lindas aqui nos vídeos, né? Ai, Ana, você é isso, você é aquilo. Mas eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas misérias, eu sei das minhas limitações. E muitas qualidades que, às vezes, vocês falam Ai, Ana, você é isso, você é aquilo. Certas coisas nem são isso tudo, sabe? Eu não sou isso tudo que vocês pensam que eu sou. E aí, pensa se eu me apegasse a isso que vocês falam de mim? Eu não ia nunca amadurecer, porque eu ia estar, talvez, achando que eu sou, né? A última bolagem do pacote, quando eu não sou tudo isso. E aí, se eu me apego também, quando vem uma crítica, quando vem um hater, quando vem, sei lá, né? Uma pessoa que vem falar algo negativo, eu vou, o meu mundo vai desmoronar. Porque eu tava me baseando, né? Me apegando àquilo que as pessoas estão falando sobre mim. Então, não se apegue aos elogios. Seja gentil, agradeça, mas não fique apegada a isso. Porque a mesma pessoa que te elogia hoje, pode te criticar amanhã. E quando você se conhece, você sabe se aquele elogio é verdadeiro ou não, se aquela crítica é verdadeira ou não. Três, reconheça seus defeitos e lute contra eles. Essa também não é uma dica muito comum que as pessoas dão por aí quando se trata desse tema. Mas ela é fundamental. Porque se você reconhece os seus defeitos, as suas falhas, todos os dias, né? Se todos os dias você para, faz um exame do seu dia, né? Analisa ali, faz aquele exame de consciência. Se você passa a conhecer os seus defeitos, você realmente vai saber filtrar, né? Não, essa pessoa que está me criticando, realmente, né? Eu tenho esse defeito, mas eu estou buscando melhorar. E aí, aquela crítica, ela não vai te afetar tanto assim. Uma vez eu ouvi uma frase assim, eu nem lembro onde que foi, nem lembro de quem é essa frase. Mas é como se fosse assim, ninguém ofende quem já está ofendido. No sentido de que, assim, se eu já sei quais são os meus defeitos, e alguém vem falar a eles, eu vou simplesmente falar, é, infelizmente, eu tenho esse defeito, mas eu estou lutando contra ele, né? Eu estou buscando ser melhor, um dia, quem sabe, eu vou vencer, né? E aquilo não vai te afetar. Agora, se uma pessoa fala um defeito que, talvez, você ainda não tinha reconhecido que você tem, aquilo dói, aquilo te afeta, sabe? Mas se você busca se conhecer, olhar pra dentro, você não vai ter esse problema. Porque, primeiro, ou você vai entender que, realmente, você tem aquele defeito, mas você está buscando melhorar, e é isso que nos impulsiona, é isso que nos dá força, ou você não tem aquele defeito, e aquela pessoa está sendo, falando uma mentira, falando algo que não faz sentido. E aí, você também não vai se importar, você simplesmente vai ignorar. Por isso que reconhecer os nossos defeitos é algo que nos ajuda muito no nosso processo de crescimento. Se a gente não faz isso, né? Se a gente fica, simplesmente, querendo maquiar as coisas, né? Passar por cima, disfarçar, achar que a gente é perfeita, se conformar, a gente vai se frustrar, e as críticas, com certeza, vão nos abalar. Número 4, você não é o centro do mundo. Ouvir isso, às vezes, dói, né? Mas é uma verdade que liberta. Você pensa assim, nossa, é, eu não sou o centro do mundo, né? As coisas não giram em torno do meu umbigo. E aí, isso te faz entender que as pessoas não estão pensando o tempo todo em você. As pessoas não estão o tempo todo falando de você, sabe? Às vezes, as pessoas se tornam tímidas, e inseguras, e vivem com medo do que os outros estão pensando, estão falando, porque realmente acham que as pessoas estão pensando o tempo todo. E a realidade é que o tempo que uma pessoa gasta pensando, falando de você, se é que ela fala, se é que ela pensa, é 0,0001% do tempo da vida dela. Entende? Então, assim, a gente não é tão especial assim, nesse sentido, sabe? As pessoas não estão pensando em você, falando de você. Então, lembre-se sempre disso, tá? Isso é uma verdade que talvez de início pode doer, né? Porque a gente, no fundo, no fundo, problemas de medo, de receber críticas e tudo mais, é porque a gente é um pouco egoísta, né? Um pouco não. A gente é muito egoísta, a gente é soberba. A gente quer ser o centro das intenções, mesmo sem perceber. Inconscientemente, a gente quer ser o centro das intenções, a gente quer ser valorizada, né? Isso é próprio do ser humano. A gente quer ser valorizada, a gente quer ser amada, e isso é bom. Mas a gente não pode cair nessa de querer agradar todos, de querer que as pessoas se coloquem sempre a gente num pódio, que as pessoas nos aplaudam. Entender que a gente não é o centro do mundo pode doer, no começo, porque a gente, no fundo, queria ser. Mas a gente, depois, descobre que se a gente não é, ótimo, né? Tira um peso das nossas costas, tá todo mundo vivendo a sua vida, tá? Se as pessoas vão pensar, vão falar algo de você, isso não é nem 0,0001% do tempo da vida delas. Então, segue o baile, segue em frente, tá? Número 5, as pessoas sempre vão criticar, sempre. Tenha isso em mente, tá? Não importa o que você faça. Se você está fazendo o que você faz agora, as pessoas vão criticar. Se você fizer diferente do que você está fazendo agora, vai ter gente pra criticar. Assim, não importa, sabe? Você pode estar fazendo o que você está fazendo, estar sendo quem você está sendo, ou fazer totalmente o oposto, ser diferente, e ainda assim vai ter gente pra criticar. Então, pensa que sempre haverão críticas, tá? Se você começar a querer viver de modo que você nunca vai ser criticada, que você nunca vai receber hater, que você nunca vai receber comentário negativo, que as pessoas nunca vão falar algo negativo, desencana, tá? Sempre vai ter uma crítica. Então, assim, beleza, é aquela história, né? Sei lá, você está com o cabelo comprido, a pessoa fala, nossa, por que você não corta o seu cabelo? Aí você corta o cabelo, aí chega outra pessoa, nossa, por que você cortou o cabelo? Entende? A vida é isso, tá? Sempre vai ter alguém pra criticar. É aquela outra coisa, né? Ah, se você casa muito rápido, né? Casa nova. Nossa, mas você casou muito nova. Aí se você demora pra casar, se você casa mais velho, nossa, mas não vai casar? Entende? Então, assim, sempre vai ter alguém pra criticar, pra falar algo. Se você for tentar sempre estar ali, se adequando à expectativa das pessoas, ao que as pessoas vão falar, ao que as pessoas vão pensar, você vai viver infeliz. Viver uma vida vazia. Número 6. Saiba filtrar as críticas. Essa daqui é uma dica muito importante. Porque quando a gente fala de críticas, algumas pessoas podem ouvir tudo isso que eu falei até aqui agora e pensar assim, Ana, mas será que não faz sentido a gente levar em conta algumas críticas? Porque talvez a pessoa esteja querendo o meu bem, talvez aquela crítica faça sentido de alguma forma. Então, vamos lá. A gente precisa saber filtrar. Se a pessoa que tá te criticando, ela não te conhece de verdade, ela não sabe nada da sua vida, se ela não quer o seu bem, se ela não tem os mesmos valores que você, não dá pra você levar em conta aquela crítica. Talvez aquela crítica realmente não vai fazer sentido. Então, você tem que pensar. Essa pessoa me conhece? Ela quer o meu bem? Ela sabe quem eu sou? Ela tem os mesmos valores que eu? Pense nisso e comece a filtrar. Outra coisa é que uma crítica só é construtiva, né? Muita gente fala, não, mas eu tô dando uma crítica construtiva, eu tô, né? Tem crítica construtiva que não é construtiva, né? Que é mais destrutiva. A crítica só é construtiva se a pessoa te dá uma solução pro problema, se a pessoa te ajuda a resolver aquele problema, aquela coisa que ela tá criticando. Agora, se ela só fala mal, se ela só critica e ainda diz que aquilo é uma crítica construtiva, não é, porque ela não tá te ajudando a construir nada. Então, saiba diferenciar isso também, né? Às vezes você pensa, não, eu vou acatar essa crítica porque a pessoa falou que é uma crítica construtiva. Mas se ela não deu solução, se ela não tentou resolver o seu problema e te ajudar de fato, aquilo não tá te ajudando a construir nada. Então, pense sempre nisso. Número 7. Não dê brechas. Tem pessoas que falam, nossa, mas eu recebo muito pitaco, eu recebo muita crítica, mas às vezes são pessoas que realmente abrem a sua vida pra todo mundo, que qualquer decisão que vão tomar conta, né, pras outras pessoas, elas meio que estão pedindo opinião e não estão percebendo. E se você se abre, se você abre uma brecha, se você fala muito das coisas, as pessoas vão achar que você tá querendo opinião, as pessoas vão dar pitaco. Eu sei que tem pessoas que são inconvenientes e dão pitaco, mesmo onde não foram chamadas, mesmo, enfim, que você só esteja ali compartilhando sem querer receber opinião, mas tem pessoas que vão achar que você tá querendo opinião, sabe? Então, tenha esse zelo, tenha esse cuidado de perceber se você não tá abrindo muita brecha. Se você é aquele tipo de pessoa que antes de tomar qualquer decisão, que antes de decidir qualquer coisa, comenta com todo mundo, fala com as pessoas, né? Eu, às vezes, recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, ah, pessoas me criticam muito quando eu falo que eu quero ter mais um filho ou que eu quero ter não sei quantos filhos, enfim. Aí, eu penso, né, por que você fica falando? As pessoas acham que quando você tá falando é porque você quer uma opinião, né? Então, não é que você vai omitir, que você vai mentir. Se a pessoa te perguntar, beleza, né, você fala. Mas, se você quer falar naturalmente, né, sem a pessoa ter te perguntado, saiba que podem vir críticas, sim. E se você não tá disposta a ouvir, é melhor que você nem fale, porque a maioria das pessoas sentem essa brecha, né, sentem essa abertura quando a gente fala. Então, é observar, né, assim, será que eu não tô dando muita abertura? Será que eu não tô falando demais? Será que eu não tô transparecendo insegurança? Porque, às vezes, quando a gente fala muito das coisas antes de tomar a decisão de fato, dá a sensação, né, as pessoas pensam que você tá insegura, né? Então, ah, se ela tá me falando isso antes de tomar a decisão é porque ela tá insegura. Então, essa é a hora de eu dar o meu pitaco aqui. esteja atenta a isso. Oito, transmita confiança. Isso daqui tem bastante ligação com a dica anterior. Às vezes, a gente recebe muita crítica, muito pitaco, porque as pessoas estão vendo na gente uma certa insegurança, uma certa, sabe, a gente parece que não tá convicta de quem a gente é, do que a gente gosta, dos nossos valores, das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, quando você for falar algo, quando você for responder algo, quando você simplesmente, né, sei lá, viver a vida, viva com confiança, com leveza, com alegria. As pessoas não vão ver tanta insegurança em você e elas não vão ficar querendo dar pitaco ali, dar opinião. Eu falo isso por mim, né, não que eu seja a pessoa mais confiante, mais segura do mundo, mas eu falo que quando eu era muito insegura, eu recebia muito mais opinião, porque as pessoas olhavam e viam, né, tipo assim, é como se elas pensassem, ai, coitada, eu preciso falar alguma coisa. As pessoas pensam que, é como se você, a sua cara de insegura, parece que pede um pitaco, pede uma opinião, pede uma crítica. Eu sei que seria perfeito se as pessoas não ficassem dando pitaco, né, das outras, não ficassem falando das outras, mas é inevitável. Às vezes, a gente tá dando essa abertura, tá transmitindo essa insegurança mesmo sem perceber. Então, busque ter mais confiança, ser mais alegre quando você for falar de alguma coisa, ser leve, que as pessoas vão olhar e falar, é, ela tá confiante, ela é isso daí, né, ela sabe o que ela quer e as pessoas não vão sentir tanta abertura assim pra criticar, pra falar algo sobre você. Nove, quem se poupa, se perde. Uma coisa que vocês precisam entender é que quanto mais a gente quer preservar a nossa reputação, a nossa imagem, mais a gente a perde. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que eu ouvi uma vez e nunca esqueci, que é o seguinte, a pessoa que se preocupa tanto com a sua reputação, parece aquela pessoa que toma tanto medicamento o tempo todo, achando que tá preservando a sua saúde, quando no final, ela tá, talvez, tomando remédios desnecessários e tá estragando a sua saúde. A gente, às vezes, tem que tomar cuidado, né? A gente, às vezes, tá tão preocupada com a nossa imagem, com a nossa reputação, com o que vão pensar, a gente fica querendo tanto preservar a nossa imagem que a gente acaba estragando, a gente acaba manchando, porque a gente não se torna uma pessoa autêntica. A gente fica tão travada que a gente não é quem a gente é de verdade, né? A gente se torna uma pessoa com máscara, uma pessoa falsa, uma pessoa vazia. Então, se você tá querendo preservar demais a sua reputação, a sua imagem, saiba. A gente tem muito mais a construir do que a preservar. Então, não tenha medo de ser quem você é, de viver a sua vida, os seus valores, por medo do que vão pensar, do que vão falar da sua reputação, da sua imagem. Porque a gente precisa mais construir do que preservar, né? Se a gente tenta preservar, a gente não constrói nada, a gente não preserva nada. Então, a gente tem que seguir sempre buscando ser alguém melhor. E outra coisa dentro dessa dica é sempre pensar que se a gente tenta se poupar demais, a gente deixa de ajudar outras pessoas. Se eu tivesse parado de criar conteúdo por medo do que as pessoas iam falar, por medo dos haters, das críticas, eu jamais iria ajudar tantas pessoas. Então, talvez você esteja passando por isso no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano mesmo. Você fica com tanto medo que você deixa de ser quem você é, você deixa de fazer o que você deveria fazer e você acaba não levando aquilo de bom que você poderia levar para as pessoas, sendo uma pessoa de fato que transforma vidas, que é autêntica, que é alegre, que é verdadeira. Dez, para fechar com chave de ouro e agora vocês vão entender bem o porquê dessa dica. Pare agora de falar mal dos outros. Se você está se afetando demais por medo do que vão pensar, do que vão falar, por medo da língua dos maledicentes, talvez você também esteja sendo uma pessoa que fala mal dos outros, que critica, que faz fofoca, que enfim, que é uma pessoa maledicente. A gente, às vezes, não se toca disso e é algo que a gente cai muito facilmente. Então, eu quero convidar vocês, a partir de hoje, jogarem fora isso, sabe? A mudarem isso, a serem diferentes nesse ponto, a cortarem pela raiz todo e qualquer tipo de fofoca, ficar falando mal dos outros, sabe? Para de ficar olhando para as pessoas e ficar pensando coisas sobre elas, ficar, sabe, buscando. Chega, sabe? Eu quero de verdade, você que está aqui assistindo esse vídeo, vocês que são minhas alunas do clube, vocês que acompanham a série de autoestima, eu não quero isso para a vida de vocês. Eu não quero que vocês sejam pessoas que falem mal, que criticam, que, sabe? Não. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se afeta pelo que os outros estão falando, pelo que os outros estão pensando da gente. Porque a gente se torna insegura, a gente é tanto aquela pessoa que aponta o dedo para todo mundo, que fala mal de todo mundo, que está numa rodinha, não consegue não falar mal, não consegue, não sabe? Às vezes são coisas pequenas, coisas muito sutis, mas a gente não consegue segurar a língua, a gente não consegue deixar de falar mal. Mas eu quero propor esse exercício para vocês, deixar de falar mal até nas pequenas coisas, até quando você acha que aquele comentário ali faz sentido. Ah, mas aquela pessoa é assim mesmo, aquela pessoa é ruim mesmo. Não importa. Se não for algo que é necessário falar, não fale. Vamos tirar esse mal da nossa vida, né? De falar mal dos outros, porque aí vocês vão ver o quanto vocês vão lidar melhor com as críticas. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas vocês já colocam em prática, qual vocês precisam aprender a colocar, o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo. Compartilha esse vídeo também com as amigas, manda no grupo das amigas, fala, ó, gente, vamos colocar em prática todas essas dicas? Vamos fazer isso daqui a partir de agora, incluindo a última, né? Vamos ser diferente? Assim a vida de vocês vai ganhar mais sentido, vai ganhar mais alegria, vai ganhar mais leveza. Então me contem aqui nos comentários se tudo isso fez sentido pra vocês, o que mudou aí já desde agora na vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!